Olá a todos sejam bem vindos a um unboxing e este unboxing vai ser de comando eu andava a utilizar um comando de ps3 no pc mas pois era a única coisa que tinha também isto custou-me 10 euros super barata bem mas era isto que eu venho falar, venho falar de um comando da NOX, eu sou todo NOXeado tem aqui Chrome, um teclado mesmo fixe, tem aqui os headphones também a Kyrus que ainda não viu a review está aí, o link na descrição para vocês verem também esta review, eu acho que a NOXeos é a melhor cena em termos de preço e qualidade é super barato e tem uma qualidade do graças e hoje venho vos aqui mostrar a minha navalha Venho vos mostrar aqui o novo comando da NOXe, é os Chrome Key, vejam super bonitos os comandos eu sei um design do caraças eu mandei a V2 porque é para dois players é para dois players os Chrome Key espera bem que vocês estejam a ver Chrome Key está muito fixe, muito bonito o comando mas tem aqui as funcionalidades aqui da parte de trás este aqui é por fio, existe a versão que quer wireless isso a mim não me faz diferença um fio menos um fio, o que é que é um fio? um fio que aí há um fio menos um fio porra isto vem bem colado Jesus Christ vai colado a prima ok conseguimos será que conseguimos? sai demónio isto vem colado de todos os lados meu Deus estou com medo que o gajo fuja daqui aqui aqui temos isto aqui é o que? aqui é a nossa caixinha vai temos caixinha um manualzinho de instruções vai vai e aqui está o comando o comando é bueda bonito o comando é bueda bonito vejam bem é sólido parece que tipo vê-se que tem qualidade aqui os gatilhos bueda soft e bueda louco o fio é bastante comprido por isso se vocês tiverem a Playstation isto dá para a isto dá para a Playstation 3 e para o computador se vocês tiverem a Playstation ou o computador muito longe por acaso tem aqui um fio comprido que dá bastante ele tem vibração as cenas normais e tem uma cena do turbo tem o turbo rapid fire function não sei se é tipo descarregar a metralhadora toda nos gays não é vou ligá-lo agora vocês vão vê-lo o plugin se eu consegui isso brutal parece estes leds mesmo é mesmo não sei se vocês conseguem ter parece que as letras estão mesmo lá no fundo dá um efeito mesmo louco ao comando o turbo é se nós carregarmos lá vocês estão a ver conseguem ver aquele acento eu já tenho aqui a drive para instalar para jogar e vamos ver como é que ele suporta estamos aqui a jogar um bocadinho o único jogo que eu tinha aqui agora era Cat Quest vamos fazer aqui o new game vocês estão a ver está sempre bastante vou dar aqui um skip nisto isto é como se fosse mesmo o comando da xbox ou seja só precisam ligar o usb e pronto comecei logo a jogar está a me ensinar como é que se joga estou a fazer um novo jogo Cat Quest é um jogo muito fixe está a dizer como é que nós atacamos é uma resposta bastante boa como é que eu faço o dodges aqui nota-se e depois tem esta parte aqui no no nos analógicos parece 3 4 que deixa não sei tem uma sensação uma sensação que não foge tanto tirar aqui o som isto para vocês ouvirem uma coisa isto é o trigger como se fosse o R2 sim aqui está como o R1 R2 tal e qual como na Playstation nem sequer tinha reparado nisto está tal e qual como se fosse na Playstation e depois tem o AXYB que é da da xbox tem uma mistura mas é mais fácil aqui nós compreendermos ser o R1 R2 do que propriamente o RB ou LT da xbox eu já estou mais habituado à Playstation agora escutem lá eu vou carregar no R2 vou aqui pôr ao pé de microfone vocês estão a ver alguma coisa? quase ou absolutamente nada exato é super silencioso agora o R1 já podem ouvir um bocadinho mais alto mas é super silencioso bem em termos de preço é assim eu comprei estes comandos para jogar no computador eu não tenho Playstation mas também dá para quem estiver interessado em comprá-los para a Playstation 3 é assim ele custa cerca de 19 euros e qualquer coisa mais ou menos é claro que eu podia comprar um comando oficial da xbox mas pensem do jeito que eu pensei este comando é lindo certo? é de boa qualidade boa marca eu recomendo muito esta esta marca porque em termos de preço qualidade é muito boa é super barata e traz uma qualidade mesmo boa vocês podem ver o acabamento é resistente não é aquele plástico em que cai ao chão parte-se logo nota-se logo aqui que é bom é feito material bom não é aquela cena fica bem nas mãos os gatilhos como vocês viram são bastante um bom tem boa resposta é lindo com este design eu podia ter comprado um comando oficial da xbox não é? só que esses comandos custam cerca de quê? 40 entre 40 a partir de 40 e tal euros talvez ou podem haver mais uns que sejam um pouco mais baratos 30 e tal euros para aí 37 ou 38 qualquer coisa assim confio mas eu com o preço deste com o preço de um comando da xbox eu comprei dois destes consegui comprar dois destes pronto tudo bem que ele não tem o mesmo selo de qualidade que a microsoft ou que a sony pode oferecer nem se calhar talvez a longa duração que pode oferecer tanto como se fosse um comando da xbox ou da playstation mas comprar dois o preço de um comando daqueles e ser tão bonito ou mais bonito que um comando deles acho que vale muito a pena investir nestes comandos de preço qualidade porque o comando é bastante barato e é ótimo como vocês viram espero que tenham gostado deste unboxing Chrome K um comando que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena